agora ficou filé só foi depois que eu passei aqui já jogaram o breuzinho ficou 100% agora a trilha o meu amigo aqui parceiro Pierre vamos lá vamos brincar aqui nessa pista maravilhosa ainda tem uma moçada lá atrás de cross e é isso aí quem vai me manda né e aí Pierre tarde legal uma tarde maravilhosa aproveitando para mostrar essa trilha aqui que agora meteram uma pavimentação aqui razoável mas é melhor do que a lama viu mostrou isso como é que está a pista aí você que conheceu ela antes né é olha aí e aí vc 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 Tchau, tchau.